Coloca o capacete, fila bem pedrada Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, toma, toma De tudo de paz Se filetizou É a minha cidade, mas não foi um curso E o sucesso A lábima falou que caiu e me pepina Que bala pra ficar na brisa, na brisa A lábima falou que caiu e me pepina Que bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de taminha Ela não cumpriu, onde que acontecia? Essa era a bicha, foi de casa, leve e pega o camarote Vê se pode, vê se pode Eu recusar no camarote, só tem pouco dia Vê se pode, vê se pode Eu recusar no camarote, só tem pouco dia Vê se pode, vê se pode Eu recusar no camarote, só tem pouco dia Vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode Eu recusar no camarote, só tem pouco dia Vê se pode, vê se pode Eu recusar no camarote, só tem pouco dia Tchau, tchau.